O povo gosta do que ser, é doer o emíduo som, é do som Vá, vá, vá 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 A barra vai sair na minha põeira é vapor A vida é toda doida, tudo quer é não dançar É para o paredão que eu tô matando, tá pra lá, só Ero, 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 povo, batendo o peseiro Ero, 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 povo, batendo o peseiro É para o paredão e nasce os madeiros Ero, 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 povo, batendo o peseiro Ero, 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 povo, batendo o peseiro Batinho, 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 batinho Pessoal, quero pedir aqui uma salva de palmas A meu amigo Nathan, meu fotógrafo, viu? Olha, ele é, ele é deficiente e auditivo Viu? Ele nem ouve, nem fala, viu? Mas ele me pediu para vir aqui hoje Fotografar o nosso show, filmar Imagina, vocês estão dançando, estão ouvindo tudo Mas ele não está ouvindo nada Imagina a situação dele, viu? Quero lançar uma salva de palmas ao meu amigo Nathan, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado, viu? Boa, assim, ó Bora, dançar, bora, 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 bora Alegózinho, alegózinho, vem aqui, vem aqui Cadê a alegórica?